O anúncio está em adesivos ou feito a mão mesmo. Fileiras de carros e motos a perder de vista e a disposição para serem vendidos. E a negociação é feita de forma rápida, ali mesmo, na rua. É um lugar que você está de frente a frente com a mercadoria e o proprietário. O Milton só compra carro em Feirão. E esse domingo foi mais um dia para pesquisar preços e opções. Chega aqui, tem vários jeitos. Você escolhe um, escolhe o outro, né? Tem mais opção de carro, né? O feirão acontecia aqui, no estacionamento do estádio Serra Dourada. Ele ficava lotado de gente, carro, moto e veículo de todo tipo. Mas com a pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Goiânia resolveu suspender esse feirão para evitar as aglomerações. Só que aí os vendedores tiveram que bolar alguma estratégia para continuar utilizando esse ponto aqui, que é um ponto bem tradicional. E aí eles escolheram as ruas que contornam Serra Dourada. Só que aí isso fez com que acontecessem vários problemas no trânsito. A gente foi obrigado a vir para cá. Mas para a gente o interessante seria os portões aqui estar abertos, mesmo pagando um pouquinho a mais. Porque tem um pessoal que vigia aqui, mas a gente sabe que não é daquele jeito, né? Que precisa, né? Então a preferência nossa seria o feirão estar aberto. É que muitos lojistas, como o Sandro, chegam um dia antes para garantir posições melhores. Essa estratégia é mais para ter um local, uma posição boa de venda, para o público passar e estar vendo, né? E não mais também deixar eles um pouco recuados, igual esse daqui, por exemplo, porque a gente está na rua. Nossa equipe flagrou algumas imprudências, como estacionar em cima das calçadas e parar em fila dupla. Mesmo no domingo, a Avenida L, que dá acesso à BR-153, é movimentada e quem passou por lá precisou desviar dos carros parados. Para o Francisco, que está tentando vender a moto, seria mais seguro se o feirão voltasse para dentro do estádio. O comércio tem que girar, a economia tem que girar. Então as pessoas vivem em função disso aqui, muitas famílias sobrevivem disso aqui. Enquanto nossa equipe de reportagem esteve no local, nenhum agente da Secretaria de Mobilidade foi visto.